Ele estava a falar. O que é que tens o outro? Sou eu que faço um bocado de alergia à cola das pestanas. E isso é um creme? Onde é que tens isso? Está ali. É o creme gordo. O barral. Não faz bem nem mal ao pardão. Ah, porque ele estava a falar. Entretanto, falou o Carlos. E ele já... O Carlos disse tipo duas ou três palavras e ele já estava a falar, percebes? E depois aí não se percebe nada. E eu disse a ele, epá, cala-te as suas a desfalar e depois falas tudo logo de uma vez. Mas, causa disso. Nem com o manto que ela é. Exato. Deixa eu falar, é. É falar o que fala, é. Andaste por cá lá para e trilhar. Ai. Uma pessoa tem que se rir com estas coisas. Agora é assim. Não tem nada a ver com estas merda. Que suor, já ia limpar na mão? Já ia trilhar. É, mas nem avisa. É que tive que... Não, era de propósito. Vá lá que tu estás na mesma casa que eu... Mas vá lá que tu estás na mesma casa que eu... Vá lá que tu estás na mesma casa que eu ainda vês esses suoros anos bom que eu. Isso não tinha repado. Mas é na carta. Sabe porquê? Porque lá está. Não é que foi. Pô, trouxeste tantas malas. Mas repara-lhe. Mas repara-lhe. Mas repara-lhe, mas repara-lhe. Olha, esta veio diretamente. Eu já falei que elas me falam. Mas era mais quando havia distraços com Wilson. Repara-lhe, esta não é com Wilson. Não é comigo não. Há aí algum sítio para meter a minha roupa? Esta é a voz. Luís, coloque o microfone. A voz hoje também me sentida com a voz. Tens este aqui de cima. A voz hoje está violenta. Cagou para mim. Não. Tens estas, Zé? Não. É isto, os meus sapatos todos. É capaz. Está vazio de cima a baixo. A voz hoje está violenta. Sérgio, não sei a minha mala. Mas isso é uma grande apaturra. Sérgio, passas do lado para o outro. Essa é para tu fazer a bota. É 36. Sério é? É. Calça mais tu, Joana. Será que está na mesma maneira de lá à frente? Não, para não. Vai ficar com a gaveta do mar. Olha, arranjai uns passinhos para mim. Já deve ser para mim. O que é isto? Não sei. Não sei o que é isto. O que é isto? Olha, isto aqui é de quem? Isto não tem nada. Isto também não tem nada. Se não tiver alguma coisa, só me encolhe a minha coda. Ok, Alex. Estas da América não. Olha, mete isto. Espera aí. Ai, eu tenho de tocar roupa que eu sou. Estou aqui um choque de lixo, já se vê. Acho que isto tem uma espulha, se tu está a dizer. O que é isto, Tete? É. O que é? Isto também está aqui e também não sei o que está aqui a fazer. Enfim em ti. Mas eu também não tenho nada a ver como é que está robada. Está me aceita a dizer. Está robada a dizer. Eu sempre baseio-me sempre naquela coisa. Não há fumo sem fogo, certo? Eu quero perceber onde é que isto saiu. Percebes? E porquê? Eu já pensei que não. Porquê queres perceber uma coisa? Tu estás a criar com que as pessoas fazem mais ele e está à volta disso. Eu quero saber que estou-me a cagar e tu estás. Ou só ao contrário que eu não estou-me a cagar. Pera. Mas o que é? Olha, não há paz demais. Se estou-me a perceber, olha que ela fica com as minhas. Eu já vi o meu caralho. O que é que tu queres que eu te faça? Se tem vidas comeste. Então, se tem vidas comeste. Aí está. Os meus óculos. Não, mas estás aqui à cabeça. Agora tu mandas-me calar. Na quarta-feira, na festa. Vocês só queriam falar nesse assunto. E eu é. Pai, esse assunto arrematou. Acabou. Mas era só esse assunto. Só esse assunto. Só o assunto. A mataram a cabeça. Passou-vos o troteiro. Já nem falaram mais no assunto. Devei desistou. Estou a ver como é. Estou a ver como é. Marques de cardão. Não, 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 não. Vem para aqui. Vem para aqui. Feitado. É uma delícia aqui. Não posso. Nessa feira, a peça... Estão em mãos. Não, não. Tudo normal. Eu tenho aqui tudo. A mozinha está até ficar engraçada aqui. Olha, Sr. Paulo, sabes quantas garrafas eu tirei do teu sitio? Quantas? E Sr. Carlos, cotonetes e tudo. Quem é capaz? Daí... O que é isto? Montes. Olha, isto se calhar que só que eu. Ai, Deus do céu. Não sei se este dia digo-lhe uma coisa. Ah, afinal... Isto está com a outra. Afinal... Jeffrey, foda-se. Isto eu digo-te uma coisa. Quem é burguesa é burguesa e vai ser a vida toda. Quem é burguesa anda a montar, não é? Mas são verdadeiras ou falsas? Acho que há alguma coisa falsa. Para o meu Deus. A mulher é burguesa pura mesmo. A única coisa que há falsa. Não sei se não sei. Fiquei assim fofo. Tchau. Obrigada.